Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Olhe em volta e seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado, tão nobre e feliz Logo vai descobrir A tristeza em você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção